A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sabia de nada, Victor Eu teria dito Sei como é importante pra você a música, a banda e a Helena Não fala esse nome Vai fazer o que com isso? Tô juntando uns acessórios pro meu vídeo da sessão arte Quero ver o que eu vou usar pra cada estilo Parece muito bom, assim não fica com o John na cabeça o dia todo Ui, falando nisso Quem mandou você falar? Nós temos que pensar no próximo passo pra conquistá-lo O que rolou com os drones? Não aguento mais esses drones, eu preciso de um plano drone free Bom, mas depois Agora vamos fazer um minuto John free Um minuto Pietro, em uma cozinha como a sua não pode acontecer isso, hein? Tem razão Olha Não, muito menos hoje que a cara vem jantar Ah, que bom É, eu mandei bem com a garota virtual Ela ficou afim de provar sua comida E não foi a única Não é, Pietro? Ei, não vale o que eu perdi Nada, é que graças a Masterclass Fui chamado pra dar aula de culinária num lugar ótimo Ai, que legal Quer saber? Já passou um minuto É, que pena Mas acabei de lembrar que eu tenho que comprar manjericão e louro Por isso Bom, mas eu vou pro fandom, podemos ir juntos Assim eu continuo falando do John É, mas a loja fica do outro lado Então, fui Ou corre ou vai de patinete Porque andando não vai alcançá-lo Corro, odeio patinete Tchau, Tiago Tchau Ana Ana Tudo bem? E aí, o que foi? O Manuel me disse que a Bia não quer cantar por minha culpa Preciso da sua ajuda Vem comigo agora Pra onde? Te explico no caminho, vamos Oi, minhas carminuras Sim, eu sei muito bem como ficamos nervosos no primeiro encontro É que, às vezes, o nervosismo atrapalha e não nos deixa mandar bem Tem mais Às vezes, não podemos nem pensar em que roupa vamos usar Se eu contasse as coisas que já rolaram comigo Porque já sabem como